Vai lá, vai lá Aê rapaziada Aê irmão Tó, rapaé, soltou você aqui meu irmão Mas está aqui todos os seus amigos aqui ó Não vou nem falar nome por nome aqui porque eu já vou me dizer Quem está alegre aí pessoal? Aêêêêêê Mas vamos fazer esse som aí para você rapa Né? Tem dia de choro, dia de alegria Hoje aqui teve choro, choro de alegria Mas sempre tem alegria meu irmão Um abraço nosso aí, recebe aí Líder do País, Aldão Começa o seu Aldão, vai lá Vamos amanhã gente Aqui ele já Rádio do País A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL